Boa tarde, hoje nós veremos como criar um chat em grupo no ZohoClick. Então, digitando click.zoho.com Nós somos redirecionados para o site do ZohoClick. No meu caso, eu já entrei logado, porque eu já havia feito o login anteriormente. Então, aqui no painel esquerdo, onde nós temos as nossas conversas, aqui embaixo nós temos a opção de criar um group chat ou chat em grupo. Clicando no sinal de mais, nós podemos selecionar as pessoas na qual queremos criar o chat, ou ainda pesquisar pelo e-mail o nome dessas pessoas. Aqui embaixo nós conseguimos colocar um nome para o nosso grupo. Então, nesse caso eu vou colocar demonstração e dou um start e pronto, nosso grupo está criado. Além de conseguir acessar o ZohoClick pelo navegador, nós também temos a opção de, clicando aqui na nossa foto, baixar a ferramenta do ZohoClick. Disponível para Mac, Windows, Linux e também para dispositivos móveis como iOS ou Android. Certo! Tchau, tchau.